Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal, nesse vídeo resolveremos aqui mais uma questão da banca IBFC, uma questão de 2024 e pra você que já não sabe, nós temos aqui no canal diversas questões comentadas em vídeo dessa banca pra você maratonar e para facilitar sua vida montamos uma playlist com todas essas questões da banca IBFC basta clicar no card que está aparecendo no canto superior do seu vídeo e você será direcionado a essa playlist, beleza? e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, não perca tempo, se inscreva agora mesmo e assim você ficará por dentro de todos os nossos novos conteúdos tendo dito isso, vamos para o enunciado que diz o seguinte em um diagrama de Venn, existem 5 elementos da interseção dos conjuntos A e B e fora da área da interseção, existem 6 elementos em A e 4 elementos em B a sinal alternativa que apresenta a quantidade total de elementos do conjunto A e B então nós temos aqui um diagrama de Venn formado por dois conjuntos conjunto A e conjunto B ele fala o valor da interseção que é 5 ou seja, nós temos aqui no meio 5 elementos e nós temos em A 6 elementos observe que ele diz que é fora da interseção em A, fora da interseção então é nessa região aqui, nós temos 6 elementos e em B, 4 elementos e ele complementa aí que é fora da interseção e ele pergunta qual é a quantidade total de elementos dos conjuntos A e B basta somar 6 mais 5 mais 4 que é 15 portanto, letra A será a nossa alternativa correta gostou do vídeo, conseguiu compreender? deixe um like aqui embaixo deixe um comentário muito obrigado por ter assistido até aqui e lembre-se sempre, eu estou aqui para te ajudar